Oi gente tudo bom com vocês então beleza como vocês já viram no título hoje eu vim trazer para vocês um vídeo assim diferente né mas também é de algo da Shein que vocês adoram ou seja eu postei um story lá no Instagram vocês encheram minha caixinha perguntando onde eu tinha feito minha unha de onde que era minha unha e sim gente é a unha da Shein e hoje vou falar para você se valer a pena ou não qual que foi uma experiência se ela dura muito não então se você tá curioso para saber tudo sobre as vezes a Shein já deixa o joinha se inscreva aqui no canal e bora para o vídeo Então galera como você sabe eu sou o que viciado em comprar na Shein e dessa vez eu comprei esse esse kitinho aqui ó de unha já tô até com elas aqui ó estão todas aqui bonitinhas intactas e hoje tem exatamente cinco dias que eu tô com ela e não soltou gente incrivelmente nem uma isso mesmo então ela vem assim ó nessa caixinha mostrar para vocês como que vem bem perfeito vem com 24 unhas então dá atenção para usar várias vezes que ela sai não estraga né e se tiver amiga dela tá para dividir também apesar que ela é bem barato para vocês terem noção eu paguei nessa daqui foi dois e pouco não sei se foi 2,70 eu vou deixar o preço aqui do lado para vocês verem então vem assim ó kitinho de unha as aqui em cima e no caso essa que tá aqui na minha mão bem ó uma lixinha gente olha que eu faço bem bonitinha e a colinha de unha gente adesivinho para colar que é super simples de colar com ela e ele é bem resistente que me surpreendeu bastante e não danifica a unha foi um ponto assim positivo que eu gostei muito e agora né gente chega de enrolação e bora para aplicação dessa unha então eu vou aplicar na minha mãe né como eu já tô com a minha que eu vou aplicar para vocês verem nela tá bom então bora para o passo a passo bom para começar né já com a mão limpa a gente vai começar a lixar as unhas para quê para cola aderir melhor na unha e não soltar esse é o segredo gente é o pulo do gato para sua unha ficar bem firme mesmo então você vai dar uma lixadinha nela assim por cima bem básica mesmo não é muita coisa e pronto vou pegar agora a colinha que vem essa colinha adesiva é bem simples isso ó você tira da cartela ela já vem com a cola e você coloca na unha mas se você quiser você também pode colocar já na unha por x depois gritar na sua tanto faz você vê aí o que que é melhor para você mas eu faço assim eu aplico na unha e ó fixo bem dá uma apertadinha para fixar dá uma ajudadinha com a lixa e agora que eu faço tiro o plastiquinho que vem em cima vem até uma pontinha para você puxar o plástico mais fácil prontinho já sai bem fácil e agora que a nossa unha já tá com colinha nós vamos pegar a postiça e colocar em cima a gente dá uma pressionadinha e ó prontinho gente não tem segredo nenhum qualquer pessoa consegue ó viu como é simples e agora vou fazer as outras aqui olha gente como que ficaram maravilhosas as unhas ó para vocês verem ver as perfeitas um arraso vou colocar aqui a outra mão sempre para vocês verem uma mão com garrinha tá assim ficou incrível e bem fácil né como vocês viram de colocar então galera viu aí como que é prática de colocar não tem segredo qualquer pessoa coloca e eu gostei muito muito delas porque gente que elas ficam bem lindas são meses então quebra não fica soltando então eu amei não danificar a unha que é o mais importante e eu faço muita coisa no dia a dia uma casa é o Silas do banho essas coisas mesmo olhando muito lá no vasilhas coisas lavando roupa não saíram então dessa colinha deu super bem e quando eu tirei da outra vez não danificou em nada minha unha não machucou não dou quando eu faço um dia eu que quebrou meu Deus do céu dói demais então você que tá super aprovado inclusive tem outros kits aqui se vocês quiser eu posso fazer um vídeo trazendo todas as minhas unhas deixei para vocês verem né e gente tem vários tamanhos tá aí você pode colocar do jeito que você quiser igual o meu aqui eu não coloquei igualzinho que tava na aula não coloquei ó do meu jeito para vocês verem gente eu tô encantada essa unha achei muito gringa assim e eu também não não tenho paciência para ficar fazendo e não estarão esperando a gente achou que os benefícios delas muito boa tem outras tem rosa tem outros formatos também sem ser esse aqui amendoado tem outro formato normal redondo quadradinho então tem vários lá então se vocês quisessem deixou bastante mas bastante aí mesmo para mim tá trazendo para vocês essas unhas de qualidade a gente perfeito e gente mais importante vocês vão perguntar ficaram geralmente cinco dias seis dias e pelo menos de mim não deu nenhum fungo né que a gente fala que dá fungo debaixo da unha e tal não deu nenhum fogo minha unha tá saudávelíssima entendeu posso tirar aqui e tá super tranquilo então gente ó minhas unhas estão desse jeito já tem cinco dias que eu tô com ela não descascou não quebrou nada não lascou perfeitas maravilhosas e o máximo que eu fiquei com ela foi 18 dias entendeu mas eu sempre fico menos mas sem não dá problema nenhum sem dar fungo e como eu disse é bem fácil tirar só pegar e e puxando devagarzinho precisa ficar colocando em água quente passar acetona essas coisas que tortura a gente não só ir puxando com jeitinho ó que vai sair não tranquilo a colinha aqui para vocês verem do adesivinho ó se ficar um pouquinho na unha é só ir puxando também que sai mas geralmente já sai na unha postiço mas não vai ficar nessa unha só ir puxando que você não precisa ficar lixando cortando quebrando aquela outra não é bem prático para vocês verem ó tranquilo bem fácil de tirar menos de dois minutos e tira a mão todinha então assim maravilhosa perfeita são aí porque coloca fácil tira fácil e como vocês podem ver realmente não danificar nada ó então puxou devagarzinho não dói pode para quem é sensível a não então é maravilhoso esse dia eu comprei uma unha também dividi com a amiga minha e gente ela gosta de passar cola normal e eu indico essa colinha aqui ó não tá me pagando é patrocinada nem nada mas é uma colinha boa resistente que também não danifica e não queima que tem as colas instantâneas que acabam queimando a mão queimando a unha machucando então essa daqui é bem tranquila é bem de boa de usar com essas unhas então gente eu gostei dela ó que ela foi imperfeita precisou nem de lixar antes ó bem perfeitinha não vem quebrado ó os desenhos é certinho ó igualzinho perfeito maravilhoso mesmo então eu fiquei assim encantada chocada com a qualidade dessa unha vai se manifestar evento dia a dia também ela é bem tranquilo amei gente aprovadíssima entendeu então se vocês gostarem deixa bastante joinha se inscreva aqui no canal então gente se você como eu gosta de comprar isso da xin tem mais vídeo aqui inclusive esse bolo que eu tô usando é da xin vou deixar o link para vocês aqui no card então vai lá conferir assim que acabar esse vídeo tá bem legal e aí se você quiser contribuir com o canal me ajudar a trazer mais conteúdo legal para vocês tá aqui um fixe então vou agradecer imensamente se você puder contribuir tá bom beijo meus amores quem com Deus e até a próxima tchau